Olá, eu sou Maurício Mendes Belmonte, fui doutorando no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Carlos, mais especificamente na linha de práticas sociais e processos educativos. Também estou sendo o secretário-geral da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana, aqui da UFSCar também. A pesquisa desenvolvida por mim, com orientação do professor doutor Luiz Gonçalves Jr., foi iniciada no ano de 2015. Eu atuava como coordenador adjunto de um projeto de extensão universitária desenvolvido junto ao Clube dos Metalúrgicos aqui de São Carlos, com crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos, e lá nós desenvolvíamos uma prática de lazer chamado futebol calherreiro. Estando inserido na linha de práticas sociais e processos educativos, nessa linha nós procuramos estudar como as pessoas se educam e são educadas ao longo da convivência. Então, entendemos que os processos educativos não estão restritos somente ao ambiente escolar. Em face disso, eu me inseri em campo para estudar uma prática de lazer, o futebol calherreiro, junto às crianças e adolescentes desse projeto de extensão. Para a realização do estudo, eu me apropriei de um enfoque qualitativo de pesquisa, com inspiração na fenomenologia. E como isso se deu? Eu fui a campo, me inseri junto com a equipe dos educadores e educadoras do projeto, e as crianças e adolescentes, e filmava as atividades, as rodas iniciais, rodas finais, e também a prática do futebol calherreiro. Ele é composto de três tempos. No primeiro tempo, as pessoas que vão jogar combinam as regras, e somente elas. Então, eu filmei o diálogo que é estabelecido durante o primeiro tempo, que as crianças organizavam as regras do jogo. No segundo tempo, ocorre o tempo de bola rolando, onde o jogo se desenvolve a partir das regras pré-estabelecidas. E no terceiro tempo, as pessoas, em outro momento de acordos, estabelecem o vencedor, a equipe vencedora da partida. Então, como se dá? Esse futebol tem como pilares o respeito, a cooperação e a solidariedade. Então, é um diferencial do esporte, onde a competição promove uma disputa exercebada pela vitória. No caso do futebol calherreiro, ele tenta propor que as pessoas pensem na pessoa da outra equipe. Então, como a minha equipe se mobiliza para poder contribuir, permitir que a outra equipe também tenha, de maneira justa, a participação. Pensando um pouco no potencial da pesquisa e possíveis contribuições, identifico, junto com o meu orientador, que a pesquisa se inseriu no contexto de uma ciência social crítica, podendo trazer contributos para pensar tanto a política pública para lazer, como também para contextos educativos. Junto com Boa Ventura de Sousa Santos, a pesquisa teve uma orientação pautada pelas epistemologias do Sul. Então, a ideia é promover uma justiça cognitiva. Isso significa valorizar práticas que, historicamente, estão sendo invisibilizadas. O futebol calherreiro é uma prática que surgiu no contexto latino-americano de educação popular. Ele promove uma educação que supera o patriarcado. Quando meninos e meninas jogam juntos, eles refletem não só os valores da competição, de uma agressividade, mas também como conviver com meninos e meninas o mais igualitário possível. Então, a gente tem entendido que o futebol calherreiro atua de maneira congregada diante dessas três frentes que a epistemologia do Sul critica, que é o patriarcado, o capitalismo e o colonialismo. Então, entendemos como uma potência educativa, uma educação para outro mundo possível, mais justo, solidário e bonito.